Aleluia! 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 Aleluia 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 Estar em ti Contigo na minha Tu és a direção Eu sou a minha Tu pode passar Teu amor Jamais me deixar Sempre a desistir Sou o valor Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me revoar Meu Deus É o meu vestido Traz-me Esse lance A seus céus Contem-for Meu Deus Meu Deus É o meu Deus É o meu vestido 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 Amém E estaremos retornando Amanhã com Deus, não é? Dia 10 de setembro Irmãos, os dias lá em Mineiros novamente Aleluia Irmãos Você vem pra adorar o Senhor? Em nome de Jesus Eu quero convidar agora, irmãos Todas as juventudes que estão conosco cooperando Pra gente louvar um louvor tudo junto Amém? Os irmãos da Unidas A Barra Bonita O Wesley, vem pra cá Toda a juventude que está cooperando Elô, Cantora, Vem Darno, Débora Irmãos, rapidamente Pra gente perder tempo Vem rapidinho aqui pra gente louvar Pra gente dar continuidade Nós queremos fazer uma união dos jovens Vem, queridos Vem, Darno Vamos ajudar aqui nós Vem Vamos, irmãos Vamos Vamos juntos adorar essa noite Pode vir você também, filho Pode vir toda a juventude Vamos se unir Louvar o Senhor Jesus É, aqui também A juventude da Sérgio aqui também Salva a nação também Vem cá Vamos todos juntos adorar, irmãos O que importa nessa noite é a união pro Senhor Então a gente vai louvar o Senhor Todos juntos Aleluia Isso Aleluia 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 Você vai glorificar no Senhor, irmão Vai glorificar no Senhor É um louvor bem conhecido Pode ficar de pé, irmãos Pra glorificar no Senhor com ele Já fica de pé Vem aqui os dois aqui Casar, vem Vem louvar o Senhor E purifica, vem Já casaram Mas vamos fazer uma união aqui Vem, vem, Denise Vem louvar o Senhor, filho Vem cá Vamos buscar vocês aí Vem cá, gente Vamos prestar uma oração Por essa Helena Vamos vermelhar essa noite Aleluia Aleluia Louvado seja o nome Vem, filho Vem cá Vem cá Vem aqui Vem louvar o Senhor Meu Deus Não vamos ficar de fora nessa festa, não Vem cá Todos nós adoramos o Senhor Olha que beijão Cadê o Wesley aqui Vamos adorá-lo sozinho, rapaz Amém? Então Os irmãos fiquem em espírito Vamos adorá-lo Senhor Amém, queridos? Aleluia Todos nós juntos, tá? Claro, tá a primeira parte então Tá indo no coro, tá bom? Oh, amor Tu és a minha luz A minha salvação Me ativo e me remei Se ao teu lado estou Segura em tuas mãos Eu nada temerei Amor Tu és santo ao Senhor Tu és santo ao Senhor Tu és filho de louvor Só em te confiar Aleluia, eu nada perderei, em frente eu irei, pois eu sei que ele está, e um dia voltará, e o céu pra nos buscará, pra sempre reinará, aleluia. Aleluia, eu nada perderei, por essa minha dor, a minha salvação, em si eu te amarei, de alto lado estou, sem tudo em suas mãos, amada, Amém. Amém. Amém.